Olá, bom dia! Uma sexta-feira de luz para todos. Pessoal, não sei quanto a vocês, mas eu estou de saco cheio dos boçais. Temos boçal vazando pelo ladrão, em todas as esferas e níveis. Boçal concursado e boçal colocado. Tipo o jabuti tarepado, né? Alguém colocou ele lá. Esses dias têm sido pródigos em cenas bizarras, como da mulher a insurgir-se pelo fato de um fiscal da Vigilância Sanitária, no Rio de Janeiro, ter tratado o marido dela por cidadão. Cidadão não, arreliou-se a senhora. Engenheiro civil, melhor do que você. Quem patrocinou outro show de arrogância foi Elcio Franco, secretário no Ministério da Saúde. Ele deu bronca, ao vivo, no garçom que entrou no enquadramento da câmera para servir alguém quando ele fazia uma live. Sai daí! Vociferou o secretário na maior. Pouco antes, fora a vez de um empresário num condomínio de luxo em São Paulo, ele recebeu assim a equipe de policiais que foi atender a uma chamada, vejam só, de violência doméstica. Você é um bosta! É um merda de um PM que ganha mil reais por mês. Eu ganho trezentos mil reais por mês. Quero que você se... Pi! Seu lixo do cará... Pi! Desculpa aí, eu não sei colocar o pi eletronicamente. Em Santos, litoral de São Paulo, o desembargador Eduardo Almeida Rocha de Siqueira foi filmado chamando um guarda civil de analfabeto e deu a famosa carteirada ligando para o superior hierárquico do agente. Motivo? Foi-lhe pedido que usasse máscara obrigatória na cidade onde ele vive. Com a recusa, o guarda lavrou a multa, o que deixou o desembargador irado. Eu conheço uma história, não sei se é real ou fictícia, que teria ocorrido logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O motorista do general francês Charles de Gaulle estacionou em um local proibido. O guarda aproximou-se, bateu continência e informou. Desculpe, general, mas eu vou ter de multá-lo. Ele perfilou-se, devolveu a continência e respondeu. Cumpra o seu dever, soldado. De Gaulle havia acabado de liderar a resistência que libertou a França do nazismo. De verdade, não lembro se li isso em algum lugar ou é fruto da imaginação. Mas sempre que vejo exemplos de soberba, lembro do caos. Se aconteceu, é um bom exemplo. Se for fábula, também serve como moral da história. Para essa elite ignorante que se acha no direito de humilhar quem supostamente lhe está abaixo. Na verdade, conseguem apenas revelar baixeza, frustração, mesquinharia, boçalidade e preconceitos. Sigamos em frente, com força e fé. Obrigado. Obrigado. Obrigado.